Olha, um carro que foi tomado de assalto na Vila Operária, Zona Norte de Teresina. Estava sendo usado por quatro bandidos pra praticar assalto em quase todos os bairros. Olha isso aí, gente, ó. Esse vídeo correu a cidade toda, as pessoas mandando zap. Arnaldo, esse carro tá demais. Já passou na Zona Sul, já passou na Zona Norte. Olha o ladrão, ó. Olha a situação do povo aí, ó. É o cidadãozinho, né? O senhorzinho lá, o tiozinho lá, no meio da rua, tava deitado. Ó, o bandido, ó, eles mandam armados, ó, revolve cheio de bala. A gente entrega o carro, entrega o celular, entrega a carteira. O que os caras tão dizendo agora é o seguinte. Hoje nós estamos entregando aos bandidos o celular, a carteira, o carro e a alma, né? Porque eles matam também as pessoas. Quando o bandido não mata é porque é menor prender isso. O cidadão não sabe ainda como é o crime. Não acredita no negócio desse? Olha aí, ó. Criminosos assaltando as pessoas, né? Roubam o carro e pratiquem esse monte de assalto aí. A matéria é do Miguel Mendes, é? É do Miguel Mendes? É, e um dos bandidos foi preso. Sabe como é que ele faz aí? Eram quatro. Um dos bandidos foi se esconder lá no Torquato Neto. Porque tem uma coisa acontecendo. Senhor governador do estado, senhor secretário de segurança, comandante da polícia militar, por favor. O Torquato Neto é um conjunto maravilhoso. Apartamentos de três quartos, bacana. Aí fizeram os apartamentos, um bocado de gente que ganhou não foi morar lá. E os que estão morando lá estão abandonando, porque lá não é um condomínio de moradia, não. Lá é uma oca de bandidos, rapaz. É uma loca de gente sem vergonha. Os cidadãos de bem estão morando lá e não podem mais usar o apartamento. Aí esses bandidos aí, ó, eram quatro. Um foi se esconder lá no Torquato Neto. Estava dentro de um apartamento que ele tomou, que ele assumiu para ele o apartamento. Que coisa! Me conta aí, Miguel. Nossa equipe vai mostrar e conversar com os policiais aqui do 17º Batalhão na Zona Sul de Trezina. Mas a matéria e o enfoque não se diz só a Zona Sul, porque os elementos estavam fazendo assaltos em toda a cidade. O carro a gente vai já mostrar também e os policiais vão falar da prisão, pelo menos de um deles. Vários vídeos que toda a região de Teresina, como você já perguntou, estavam mandando dos três participantes e a placa do carro. E a gente montou um cerco hoje a partir das 5 horas da manhã. O que resultou em capturar esse indivíduo que estava de posse do carro. Não foi encontrada a arma que ele disse que o outro colega estava com uma arma. Ele disse que deixaram o carro por volta de 4 horas da manhã de hoje, depois de vários assaltos. Eles moram num apartamento de dois quarteirão depois. Ele deixou o carro de frente à casa de um cidadão, simulando para eles que esse carro nunca será encontrado, porque está de frente da casa de um cidadão. Mas aí a gente está montando agora um cerco diferente. Ao invés de a gente fazer só os arredores de cada bloco de apartamento, a gente deixa fora a viatura e nós vamos adentrar para a gente ver entre um bloco e outro, se tem carro ou moto roubado. Com o Torquato Neto, nós temos lá hoje muito problema na R, na A, na AG, na B. São quadros lá que a gente não vai citar todas, onde estão alocados mais da metade dos que saem daqui, pelo fato dos apartamentos se tendo ou nunca apareceram. Então, eles moram num apartamento, por isso que a gente não conseguiu fazer a prisão dos outros dois, que estavam com as armas utilizadas em segundos vídeos. Mas exatamente por esse motivo, porque eles moram num bloco e o apartamento que guarda as coisas é em outro bloco. Porque a gente vai lá, segundo as informações, entra no apartamento e não encontra eles lá. O carro que os elementos estavam utilizando é esse aqui, com placa do município de Timon, no estado do Maranhão. A ousadia desses elementos é tanta, que eles não se importavam com as imagens dos vídeos que flagravam eles agindo. O carro foi recuperado, Torquato Neto, aqui na zona sul de Teresina. Agora, para os proprietários legítimos do carro, agora é reconhecer tudo e ter o veículo de volta.